Se inscreva no canal, muito obrigado, like, 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 câmbio. Lima União 3, Eco-Quebec, Papai Anki 1, América, xilófono. Papai Anki 1, América, xilófono, QR7. Lima União 3, Eco-Quebec, Papai Anki 1, América, xilófono, 59. Papai Anki 1, América, xilófono, Lima União 3, Eco-Quebec, 59, Tony, graças. Ok, graças, irmão, até sempre. Papai Anki 1, Axis, Papai Anki 2, Papai Anki, Jamaica, 59, Tony. Bom dia, Pimetel, Papai Anki 2, Papai Anki, Jamaica, xilófono, 59, abraço. Papai Anki 1, América, xilófono, Papai Anki 2, Hotel, Zulu, 59, Tony. Papai Anki 2, Hotel, Zulu, bom dia, Denzil, Papai Anki 1, Axis, 59. Ok, valeu. Olá, Papai Anki, Romeu, Índia Oscar, Iota, Papai Anki, América, xilófono, Graziano. Ok, Papai Anki, o América, xilófono, Papai Anki 2, Romeu, Índia Oscar, Limonion 3, Eco-Quebec, 59. Confirmado, Graziano. Romeu, Índia Oscar, Iota, 59. Papai Anki 2, Hotel, Zulu, Papai Anki 2, Hotel, Zulu, 59, Denzil. Ok, valeu. Papai Anki 2, Tango, Delta, Bravo, Papai Anki 2, Hotel, Zulu, 59. São Iota, 59. Papai Anki 2, Tango, Delta, Bravo, Papai Anki 2, Papai Anki, Jamaica, 59, Daniel. Papai Anki 2, Tango, Delta, Bravo, Lima, Unión 3, Eco-Quebec, 59. Papai Anki 2, Tango, Delta, Bravo, Papai Anki, Jamaica, Xingu. Papai Anki 2, Tango, Delta, Bravo, Papai Anki, Jamaica, Xingu. Papai Anki 2, Tango, Delta, Bravo, Papai Anki 2, Tango, Delta, Bravo, Papai Anki, Jamaica, Xingu. Papai Anki 2, Tango, Delta, Bravo, Papai Anki 2, Hotel, Zulu, 59, Daniel. Papai Anki 2, Tango, Bravo, Papai Anki, Jamaica, HP, Islam. Mativação Iota, e Mativação Sota. Índia, Yenki 2, Tango, Delta, Bravo, Papai Anki 2, Tango, Delta, Bravo, Papai Anki 2, Tango, Delta, Bravo, Papai Anki 2, Tango, Delta, Bravo, Beto. Romeu, Índia Oscar, Papaihank 2, Vem aqui Juliette. Delta, Delta Charlie, copiou Papaihank 2, Tango Delta Bravo. Tango Delta Bravo confirmou com Papaihank 2, Hotel Zulu. Roger, Roger, Hotel Zulu, 5, 9, 2, 2. Ok, obrigado, 73. Papaihank 2, Romeu, Índia Oscar, Papaihank 2, Vem aqui Juliette, 5, 9. Papaihank 2, né? Papaihank 2, Romeu, Índia Oscar, Romeu, Índia Oscar, 2, Yankee Juliette, 5, 9, Papaihank 2, Romeu, Índia Oscar. Graziano, confirmou comigo aí, Tony? Delta, Delta Charlie, copia Márcio. Delta, Delta Charlie, copia Papaihank 2, Tango Delta Bravo. 2, Yankee Juliette, 5, 9, de Delta, Delta Charlie, copia Márcio. Eita. Voou a passagem. A ilha cumprida, Tia Alfa, 0, 2, 4. Papaihank 2, Yankee Juliette, 5, 9. Papaihank 2, Yankee Juliette, Papaihank 1, América, chegou 5, 9. Valeu, Tony, obrigado. Papaihank 1, Mike Eco, 2, Yankee Juliette, 5, 9, Marcos. Papaihank 1, Mike Eco, Papaihank 2, Amel, Índia Oscar, ativação Iota, 5, 9. Papaihank 2, Tango Delta Bravo, está na porta. Papaihank 1, América, xingou, Papaihank 1, Mike Eco, barra Papatango 2. Ok, Papaihank 1, Mike Eco, barra Papatango 2. Papaihank 1, América, xingou, 5, 9. 5, 9, Mike Eco, 5, 9. Papaihank 1, América, xingou, Papaihank 2, Amel, Índia Oscar, 5, 9. Papaihank 2, Romero, Índia Oscar, 1, Mike Eco, barra Papatango 2, 5, 9. Papaihank 1, América, xingou, Papaihank 2, Amel, Índia Oscar, ativação Iota. Papaihank 3, Amel, Índia Oscar, ativação Iota. A casada lá, força para bateria. Tchau, tchau. Tchau, tchau.